Olá, meu nome é Luciana Paixão, sou arquiteta e desde 2013 ajudo estudantes e profissionais das áreas da arquitetura e do design de interiores a dominar os principais programas de arquitetura no mercado. Quero apresentar hoje para você o mais completo pacote de cursos online para arquitetura, com mais de 470 aulas e 8 cursos, além de mais 11 bônus, incluindo os cursos que vão desde o AutoCAD até os programas que utilizam o sistema BIM e ainda mais outros três programas para você renderizar as imagens dos seus projetos e criar apresentações de cair o queixo. Sem dúvidas, este é o melhor pacote com o melhor custo-benefício que existe hoje no mercado. Agora olha só, me dica se você se encaixa em uma destas situações. A primeira é, se você precisa hoje projetar em AutoCAD, modelar em 3D, utilizando SketchUp, criar as pranchas arquitetônicas com cortes e fachadas no layout e ainda renderizar suas imagens com o mais tradicional renderizador do mercado, o V-Ray, se você se identificou então esse pacote para você. Segundo, se você ainda precisar aprender algum outro programa que utiliza BIM e você não sabe bem ainda qual deles escolher, se é o Revit ou o AutoCAD, então que tal aproveitar e aprender ambos neste pacote? Terceiro, se você ainda não sabe qual renderizador em tempo real utilizar para criar suas maquetes, sejam elas criadas com AutoCAD, SketchUp ou em BIM, este pacote é para você. Quarto, se você precisa aprender a criar vídeos com passeios virtuais, que tal aprender os dois melhores programas renderizadores do mercado no momento, o InSkipping e o V-Motion? Você viu só, com este pacote contém 8 cursos e mais 11 bônus, você terá uma enorme abrangência de conhecimento. E claro, vai conquistar um destaque gigantesco frente à concorrência. E tudo isso com o melhor custo-benefício do mercado. Repito, com este único pacote você aprenderá tudo o que você precisa conhecer para se tornar um sólido profissional nas áreas da arquitetura e do design bem interior. Esses são cursos voltados para quem nunca trabalhou na área ou ainda para quem deseja se capacitar para ter mais chances de encontrar um bom estágio ou o seu primeiro emprego. Então concluindo e resumindo, se você de fato deseja ampliar seus conhecimentos e se destacar no mercado de trabalho ou se você quer enriquecer seu currículo e até ser promovido no trabalho atual, dá então uma olhadinha em tudo que preparamos para você neste pacote. Ah, e não se esqueça, os cursos são 100% online, possuem certificado de conclusão e o grupo tira dúvidas para falar com os professores dos cursos. E claro, o pacote arquitetura é seu para sempre. Conheça com detalhes todo o pacote, as aulas e as condições promocionais acessando o link que se encontra aqui em algum lugar deste vídeo. Seja bem-vindo e parabéns por escolher apenas em uma tacada a melhor formação complementar para os profissionais da arquitetura e de interiores. Te espero em nossas aulas. Grande beijo, tchau!